Mas você tá bonita, Francisca! Quem é Francisca? Eu! Quem é Euclice? Eu! Foi eu, foi eu com o machetado! Foi mesmo! Meu, ele me deu um mando! Deu? Manda! Deu! Mando! Mãe! Ondado! Quem é mamãe? Ela! É aquela lá! Mamãe, ó! Você é minha mãe! Fala! Posso chamar você de mamãe? Mamãe! É você mesmo! Mamãe, mamãe, mamãe! Você é linda, sabia? Ó, vamos cantar aquela música de roda, ó! Nada! Nada! Nada badada! Nada badada! Não? Ó! Pai Francisco entrou na roda Tocando o seu violão Vem de lá, seu delegado Pai Francisco tá na? Na prisão! Na prisão! Na prisão! Muito bem! Ó, agora aquela outra assim, ó! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na goa Não lava o pé porque não quer Eu me enrolei, quebrei a língua Olha, ela não tem Aquela assim, ó! Ele não tem! Olha aquela assim, ó! Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de... Vai cortar Apanhar Ó, pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se... Se cortar Se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu Ah? Bom É! Ah, bom Ó, o balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão... É lou É lou Boa São João São João Acende a fogueira Do meu coração Ê! Viu? Tá fiada com música de São João Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu também não vou lá Não vai lá Vai lá Tá bem Tá bem Eu 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 Nós duas Nós duas Ó Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha Bom Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo Japão Japão Ê! Ai, Francisco entrou na roda Tocando o seu violão Tcharam, dan, dan Vejo lá Faziu Faziu Ele fez Ele fez 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 isso Olha Adab Então Adab Adab De quatro Vamos ver aqui Alecrim, alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser Semer Ano Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo Era o Alecrim Ah Muito bem Muito bem O O Malcrim O Então Dourado Ela anda Ela está Gastou É Isso mesmo Ó O balão Vai subindo Vai caindo A garoa O céu É tão lindo E a noite É tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Muito bem, mamãe, você é a coisa mais linda desse mundo. Gente, ela tá já num grau de afasia bem elevado. Ela fala só enrolado e tá cada dia pior. Mas a gente, o camarada, dá pra galera, dá na escola. Na escola, não foi? Foi, foi. E como é que a gente se comunica com uma pessoa assim? Porque é grande. Música. É muito grande. É. E prestando atenção, dando atenção. Ó, essa daqui é muito boa. É meu cordão, é muito bom? Você gosta? Você quer um desse? Deixa eu botar aqui sua boina. Olha aqui. Olha, Francisquinha. Ai, que bonitinha. Tá linda. Vamos pra festa de São João? Vamos? Vamos. Vamos pular fogueira? Vamos? Mas é muito longe. É. Muito longe. É muito longe. É. É muito longe. É longe. É. Onze. 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 Vai lá. É isso aí, mamãe. Ó. Deixa eu te dar um beijinho. Fala pras pessoas assim. Tchau. Até amanhã. Eu não sei.